E a tecnologia também tem sido uma aliada forte aí no Procon de Blumenau. Um aplicativo de celular tem ajudado no trabalho dos fiscais. Só neste ano já foram registrados mais de 5 mil atendimentos por meio do WhatsApp. O sonho de ter o carro próprio virou dor de cabeça para a Dayara. Assim que o veículo foi entregue, algumas peças começaram a apresentar defeito. Ela tentou negociar com a loja, mas não teve resultados. A saída foi ir atrás dos seus direitos. Para fazer isso, ela nem precisou sair de casa. Você manda mensagem e na mesma hora eles já te respondem, já tiram todas as suas dúvidas e já dizem para você como você tem que proceder para a sua reclamação ser formalizada. Em média são 25 atendimentos por dia só pelo canal do WhatsApp aqui do Procon de Blumenau. A pessoa manda mensagem e já cai aqui na tela, onde tem um profissional exclusivo para tirar as dúvidas dos consumidores. E olha, as reclamações mais comuns são as de telefonia. Comprei um plano, adquiri um plano, tenho um plano tanto tempo, estão cobrando fidelidade, estão cobrando multa contratual. É sempre a pioneira que está à frente. Esse ano, o órgão já registrou mais de 5 mil atendimentos efetivados por meio do WhatsApp do consumidor. Esse é um resultado muito gratificante, tanto para toda a equipe do Procon, como também para o próprio consumidor. Porque ele tem uma ferramenta que ele confia e ele também acaba tendo a informação dentro da casa dele. Obrigado. Obrigado. Obrigado.